Olá pessoal, compre no nosso site www.dicord.com.br Mostra para o pessoal, coisa muito gostosa Quais são os sabores? Bolonhesa, calabresa e... Bolonhesa, calabresa e palmito Então pessoal, hoje aí ó, segunda-feira Por que que a gente trocou amor? Explica para o pessoal por que que a gente trocou Trocou o que? A data que a gente ia... Ah, a gente ia pedir pizza no sábado Só que a pizza no sábado é 45 reais E hoje é 25 E com a borda de chocolate sai... Com a borda de chocolate saiu 28, 3 reais a mais Então essa pizza aqui é de bolonhesa Tá uma delícia gente, muito gostoso Bem temperada com bastante queijo E bastante carne Aqui é de calabresa com cebola pessoal, tá uma delícia hein Gostosa? Muito boa Olha, a madeira de palmito Vem 3, 6, 9 pedaços né? Uhum E a borda recheada de chocolate Olha que delícia pessoal, a borda de chocolate parece Nutella Bem boa E não mistura com a pizza Não Fica separadinha Por favor inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe os nossos vídeos Adiós Adiós Adiós